Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje trago aqui pra vocês, né, mais um vídeo de o que vale a pena dessa vez, Fashion Mimí Collection, isso mesmo, vocês sabem, que eu sou assim, uma amante dos produtos da Dai, da Fashion Mimí, desde quando a Dai cocriava os produtos, lá com a mais vaidosa, com a loja mais vaidosa, desde essa época que eu gosto bastante dos produtos da marca, nessa época eu tive, e tenho ainda, que é o batom, inclusive, que eu tô usando hoje, deixa eu mostrar pra vocês, que é o Goiabinha, que ela já relançou aí na linha dela, né, se eu não me engano, mas eu creio que ela relançou os tons que ela tinha, porque eu tenho o Fashion Mimí, né, não podia deixar de ter, vou mostrar daqui a pouco pra vocês, mas também tinha iluminador compacto, que eu tenho aqui, iluminador solto, que eu também ainda tenho aqui, então assim, amava os produtos da Dai já lá, e a Dai, empreendedora mulher guerreira, resolveu criar a marca dela de maquiagem, a Fashion Mimí Collection, que tem muitos produtos babadeiros, e eu resolvi trazer aqui, cinco já de início pra vocês, que são assim, que eu digo que você já pode comprar de cara, que você provavelmente vai amar muito, porque eu acho eles sensacionais, tá? Então, se quer saber quais são esses produtos, fica aqui comigo, gosta do vídeo de O Que Vale A Pena, já deixa o joinha pra mim, tem uma playlist aqui desse tema, tem muitas outras marcas, inclusive saiu recentemente Fran, Colo Trend de Avon, Bruna Tavares, então corre lá pra conferir, mas vamos deixar o meu lá e vamos falar dos produtos da Dona Fashion Mimí. Vamos lá. Eu vou começar assim com um produtinho que pra mim eu não vivo sem, e esse daqui é sensacional, estou falando do pó solto da marca, que é o My Selfie, pó solto, translúcido, soft glow. Olha só, as embalagens da Fashion Mimí são estrelas à parte. O meu tom é o tom Fluffly, que é um tom que ele vai um pouco pro amarelado, e é um pó, gente, super fininho, e como o nome mesmo diz, ele é soft glow. Então ele não é 100% mate, ele é um pozinho que ele vai ter aí micropartículas de brilho. E a gente já tem outra marca nacional que também tem essa mesma proposta de próprio rosto todo, que é a Vizela. A gente tem aí o Satin Powder da Vizela, que vem também com essa pegada, a mesma pegada da Fashion Mimí, mas eu ainda acho o da Fashion Mimí mais fino, com a cintilância mais bonita, porque eu vejo muito as partículas de brilho da Vizela. O da Fashion Mimí consegue ser, assim pra mim, mais realmente reflexivo do que ter a partícula de brilho. Falando em brilho, eu já vou pra ele, porque é um xodosíssimo. E eu estou falando, gente, do iluminador da linha, o iluminador compacto, que é o IEM, seu iluminador compacto. Como eu disse, eu já tenho o iluminador compacto da Fashion Mimí, quando era cocriado com a mais vaidosa. E eu peguei, ela relançou esta cor, que ela tinha com a mais vaidosa, mas eu resolvi trazer este tom aqui, que é o tom pisque, gente. É um dos melhores iluminadores que eu tenho, porque ele fica muito pertencente à pele. Ele fica lindíssimo, lindíssimo. Eu gosto demais, e também fica de dica, ele é fino, não constrói degrau. Maravilhoso. Seguindo, vou falar aqui, né, esse produto não podia faltar, gente. Batom. Olha que coisa mais linda os batons. Olha a identidade visual aí com o gatinho na tampa. Este aqui é o tom Fashion Mimí. Eu acabei com o que eu tinha, né, da época que ela lançou com a mais vaidosa. E eu tenho o Fashion Mimí pra chamar de meu, já da coleção da Dona Fashion Mimí Collection. E tenho também o embala, tá? Não trouxe aqui, porque entre o embala e o líquido mate, eu prefiro realmente o líquido mate da linha. Mas, pra quem gosta de batons embala, ela tem alguns tipos, algumas linhas lá na Fashion Mimí. Seguindo, vou de blush cremoso. E eu também, gente, não podia deixar de adquirir o tom Fashion Mimí, assim. Tem muitos outros tons, inclusive tem um lilásão que tá super em alta. Esse aqui é o blush bonita, o blush cremoso, tá? E o Fashion Mimí, como tinha que ser, tem ali os nossos brilhinhos, as lados prateados. Gosto muito. Ele espalha super bem. É durável, fica bonito, não estraga a sua base. Sensacional. Por último, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a máscara para cílios, que é a Calmy Queen. Olha só a identidade visual, lindíssima com os gatinhos. Tem este aplicador aqui, que é um bom aplicador. Ele não chega a ser um pinheiro, mas as cerdas são mais curtinhas. É cerdas de silicone, que vocês sabem que eu gosto, me agrada muito. E deixa os cílios bem bonitos. Os meus cílios ficam bem levantados, bem empinados. Eu não sinto que dá tanto volume, mas ele dá um alongamento bacana, tá? É isso, eram esses produtos da Dona Fashion Mimí, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Mas acalmem o coração, porque a Dona Fashion Mimí tá lançando muitos outros produtos. Veio aí agora com a sombra cremosa, que já já tô testando pra vocês. O corretivo, que eu estou com uma expectativa altíssima. Então, teremos testes desses produtos. E logo, logo, a gente já deve estar trazendo aí mais um que vale a pena da marca. Porque esse só é um produtinho bom, tá? Fico por aqui com o vídeo de hoje e espero você me dizer aí nos comentários se já conhece a marca da Dai, do Fashion Mimí. Se vocês querem que eu traga alguma outra marca aqui, também deixe nos comentários. Como eu disse, já tem uma playlist aqui, então vocês podem ir rolando. Porque já tem de várias marcas aí, dentre marcas baratinhas. Quanto mais caras das mais caras, eu costumo fazer do que vale a pena importado. Então vocês podem ir lá, porque aí eu faço a seleção dos produtos que eu tenho. Então, lógico, e aí vejo o que é mais bacana, o que vale a pena você investir o seu dinheiro, tá? Foi muito bom te ter aqui comigo, pra você que tá do outro lado, super, mega, big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!